Tópico 2.7, listas. A estrutura de dados lista é utilizada para armazenar conjuntos de elementos. A vantagem de utilizar listas em lugar de vetores é o fato de que as listas são alocadas dinamicamente de forma que não precisamos prever seu tamanho máximo. Java fornece classe que implementa o conceito de lista. Nessa aula utilizaremos uma dessas classes que é a relish. Para trabalharmos com a classe relish precisamos conhecer seus métodos. Seguem os principais. O primeiro é o construtor que cria um relish vazio. O segundo, dado um elemento, ele adiciona no final da lista. Se eu fornecer um índice e o elemento, ele adiciona o elemento na posição desejada. Se eu passar um índice, ele vai me retornar o elemento sobre aquele índice. Se eu passar um índice usando o método remove, ele retorna o elemento, mas apaga o elemento da lista. E o exempt verifica se a lista está vazia. Para navegar em uma lista, utilizaremos a interface iterator. E os métodos da interface iterator são resnext, que verifica se existe um próximo elemento na lista, o next, que obtém o elemento sobre iterator e avança para o próximo, e o remove, que remove o elemento sobre iterator. Já implementei aqui antecipadamente um exemplo aqui no NetBeans, para que a gente possa entender o uso desses métodos aí. Nesse exemplo, a gente vai fazer, vai trabalhar com o ArrayList, para uma lista de números inteiros, e depois nós vamos trabalhar com uma lista de pessoas. Então, vamos começar primeiro com o ArrayList números inteiros. Está aqui, o nome desse projeto que eu criei trabalhando com listas, e aí comecei. Como eu vou precisar ler os números, eu já criei um leitor, usando aqui a classe scanner, para conseguir ler os dados que vão ser digitados. Depois eu criei uma lista números. Peguei aqui, criei uma variável para a quantidade de números que vão ser informadas, e uma que efetivamente vai ficar recebendo cada um desses números. Então, vamos ver aqui o código. Eu começo assim. Entre com a quantidade de números. Então, o que esse comando aqui faz? Ele vai imprimir na tela essa mensagem, para que na linha seguinte, eu leia a quantidade de números que vão ser digitados. Bem, de acordo com essa quantidade de números, eu vou repetir esse laço de fora aqui. Aí eu vou imprimir a mensagem, entre com o número 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Vou ler o número e, em seguida, adicioná-lo na lista. Ou seja, quando eu chego nesse ponto, os números já estão todos lidos. Aí aqui a gente mostra como é que faz para remover um elemento. Eu peço para a lista, chamo o método remove, passo um índice, nesse caso eu pedi para remover o elemento de índice 1, faço uma conversão para inteiro, porque a lista não sabe o tipo do elemento que ela tem internamente, e depois eu imprimo o valor que foi removido da lista. E aqui a gente fez um laço, usando o iterator, a gente pede para a lista, lista, me dá seu iterator. E aí, através desse iterator, a gente vai navegando na lista, pegando cada um dos seus valores, e imprimindo na tela. Eu vou rodar esse código passo a passo, para a gente conseguir visualizar com maior tranquilidade. Vou colocar o click point aqui, e vamos lá. Essa é a nossa classe principal. Vamos lá. Então, entre com a quantidade de números. Eu vou informar apenas três números. Então, estou aqui no for, vou colocar um outro big point para parar aqui. Esse for vai ler os números para mim. Então, vou clicar aqui para continuar. Então, entre com o número zero. Vou colocar o número... O primeiro número vai ser o dois. Deixa eu tirar esse break daqui. E não parar mais aqui. O próximo número, vamos colocar o quatro. Vamos colocar o quatro. E o próximo, o seis. Fazendo isso, se a gente olhar aqui nas variáveis... Aqui, lista números. Primeiro elemento, olha lá. Dois. Segundo elemento, quatro. Terceiro elemento, seis. Ok? Só que agora eu vou usar o remove um. O que o remove um com índice um vai fazer aqui? Ele vai apagar esse elemento aqui, ó. Esse nozinho aqui, ó. Esse um aqui. Quando ele fizer isso, o número seis vai passar a ser... Esse seis aqui vai passar a ser o cara que está no índice um. Ou seja, ele vai mandar esse valor para o índice um. Então, vamos executar essa linha aí, ó. Olha lá. Se a gente visualizar a lista de números agora, olha lá. Quer ver? Ó. Estou com o valor dois e com o valor seis. Certo? Então, o número e o número que está lá é o quatro. Ou seja, o quatro foi o número removido. Na sequência, ó. O que a gente faz? A gente vai passar sobre essa lista agora, que só tem dois elementos, porque eu removi um. Tá? Usando iterator. Então, como eu estou começando, existe o próximo, né? O resnext é um método que pergunta, existe o próximo? Da primeira vez, o next vai me retornar o primeiro elemento. Que, nesse caso, nós sabemos que é o valor dois. Então, ele vai retornar dois aqui, ó. Né? Em seguida, eu imprimo esse dois na tela, ó. Então, se a gente for aqui na saída, ó. Número dois foi impresso aqui, ó. Né? Aí, ele vai voltar. Tem próximo, porque nós temos mais um elemento na lista, que é o seis, né? Esse aqui. Então, ele vai andar. Vai pegar o seis. E vai imprimir o seis na tela. Olha lá. Seis impresso aqui. Certo? Quando ele acabou de passar pelo seis, não tem próximo. Então, ele vai sair daqui. Então, para trabalhar com uma lista de números, é isso daí, tá? Agora, vamos supor que a gente estivesse trabalhando, não com uma lista de números, mas com uma lista de pessoas. Onde uma pessoa seria um objeto que tem nome, idade e sexo. Tá? Só isso. Então, vamos lá, ó. Vou criar uma relista de pessoas. Aí, eu vou pedir, do mesmo jeito que eu pedi para os inteiros, eu vou pedir para ser informada a quantidade de pessoas. Aí, o usuário vai ter que digitar para mim, ó. É, vamos supor que eu quero três pessoas também. Né? Então, ó. O que ele vai fazer aqui? Ele vai ler os dados de três pessoas, ó. Tá? Eu não coloquei aqui a remoção, porque é a mesma coisa do número inteiro, né? Eu quero só mostrar como é que a gente faz para ler essas pessoas. Primeiro, eu tenho que criar um objeto do tipo pessoa. Depois, eu dou as mensagens e vou lendo cada um dos valores. Ao final do processo, eu insiro a respectiva pessoa na lista. Tá? Então, já coloquei o breakpoint aqui. Vamos fazer a leitura dos dados das pessoas. Olha lá. Entra com o nome, Pedro. Idade, 18. Sexo masculino. Maria, 18. Feminino. Joaquim, 19. Masculino. Então, ó. Isso fez com que todas as pessoas fossem lidas. Se eu vier aqui nas variáveis, ó. E procurar aqui uma variável que eu criei de lista pessoas. Olha só. Quando eu clicar num elemento dela, ele me mostra. Olha lá. O elemento é uma pessoa. Ele tem um campo nome que tá Pedro. Idade, 18. De sexo masculino. E a pessoa do índice 1 é a Maria, 18 e feminino. E a pessoa do índice 2 é o Joaquim, 19 e masculino. Ok? Então, agora vamos usar o iterator pra efetivamente apresentar os dados de todas as pessoas, ó. Então, ele vai lá, vai pegar a primeira pessoa aqui, ó, nessa linha. Eu tô com a primeira pessoa na nossa variável p. Vamos ver aqui, então. A primeira pessoa, a gente tinha visto, ó, que era o Pedro. Então, ele vai pegar agora e simplesmente vai imprimir numa mensagem todos os dados do Pedro, ó. Aí, lá na saída, ó, aqui na saída, ó, Pedro, 18 e masculino. Se a gente continuar executando, ó, ele vai pegar a segunda pessoa e vai imprimir. Maria, 18 e feminino. Aí, vai pegar a terceira pessoa e vai imprimir. Joaquim, 19 e masculino. E ele vai terminar a execução desse programa, né, ó. Então, aí a gente termina a execução do nosso programa. Apenas atitude de informação, a classe pessoa é uma classe que tem lá, né. Os seus atributos são nome, idade e sexo, tá. Dessa forma, a gente espera que tenha ficado claro o uso de listas, né. A gente sempre tem que, a gente é obrigado a fazer essa conversão quando a gente pega um elemento da lista, tá. A gente é obrigado a avisar. Aqui eu fiz pra pessoa e antes eu tinha feito pra números inteiros, tá. Então, eu sou obrigado a fazer isso daí, certo. Então, basicamente, sobre listas, aqui é o que a gente queria apresentar nesse exemplo aqui. Voltando, então, ao nosso material impresso, a gente teria funcionalidades como a lista tá vazia. Então, eu poderia, ao invés de ter usado iterator, por exemplo, eu poderia utilizar o get, pegando cada elemento da lista pela sua posição. E eu poderia perguntar também se eu fosse apagando todos os elementos da lista, se a lista tá vazia ou não, tá. Aqui embaixo a gente tem um exemplo onde a gente criou um objeto tipo conta, setou os atributos do... A gente criou dois objetos de conta. Setou os dois, né. Aí a gente colocou o segundo na posição zero. Isso fez com que a ordem das contas ficasse ao contrário da ordem digitada aqui. E aí, na hora que a gente imprime aqui embaixo, a gente tem... visualiza esse resultado. Recomendo que... Pegue esse exemplo aqui e coloque... Você pega esse exemplo e coloque no NetBeans pra você poder praticar. Ok? Então, um ArrayList pode armazenar objetos de quaisquer tipos. Assim, quando obtemos um objeto, Ele tornou uma instância do tipo object. Isso aqui a gente vai estudar um pouco mais à frente. E é por isso que a gente é obrigado a fazer esse tipo de conversão aqui. Aqui a gente colocou conta. Lá no exemplo eu tive que fazer int e pessoa. Eu tenho que fazer essa conversão pra pegar um elemento que eu tenha na lista. Bem, sobre listas era isso que a gente tinha pra apresentar. E muito obrigado.